Olá, artistas do Brasil! Esse episódio da Sala 1604 vai ser para quem quer conhecer melhor o mercado de games. Meu convidado hoje é o Miguel Dorti, que trabalha como diretor criativo na Pulga Studios. E ele vai contar para a gente várias curiosidades de como é o dia-a-dia de uma empresa de jogos. Miguel, seja muito bem-vindo à Sala 1604! Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui também. Espero que eu consiga dar uma ajudada e entender como é que funciona do lado da gente. Ah, eu super espero, porque a gente recebe muitas perguntas da galera de games, e a gente fica tipo, hum, a gente faz animação, a gente não sabe tanto assim do mercado de games. Então, com certeza, eu vou aprender muito no episódio de hoje. Já estou ansiosa para entender melhor como é que funciona o trabalho de vocês. Acho que para começar, conta um pouco, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que você faz muitas coisas dentro da Pulga, mas conta um pouco para a galera o que é que exatamente você faz, para o pessoal conseguir também conhecer melhor do seu trabalho. Beleza. Hoje eu sou, especificamente hoje, né, de cá para... Amanhã, quem sabe? Amanhã eu não sei. Mas hoje eu sou diretor do departamento criativo na Pulga, e o meu papel hoje, ele é de setar a visão e garantir que a sua visão vai ser atendida dentro, especificamente, do departamento criativo da Pulga. E o departamento criativo, especificamente, ele engloba algumas áreas bem específicas da produção de games. Que a gente vai falar sobre um pouco delas. Exato, eu ia entrar um pouquinho, mas acho que a gente vai chegar lá. Beleza, fica aí o gancho. Fica aí, gente, ouvindo, que daqui a pouco vocês vão descobrir que áreas são essas. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero falar e perguntar para você como é que funciona, é que a Pulga é uma empresa de outsourcing. Eu soube o que é outsourcing, não faz tanto tempo assim, foi por acaso, num estágio que eu fazia. Mas imagino que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora não fazem ideia do que é uma empresa de outsourcing. Você pode explicar para a galera? Perfeitamente, posso sim. Uma empresa de outsourcing, a melhor maneira que a gente, quando vai explicar para as pessoas, que muita gente sabe como é que funciona uma empresa de games. Uma empresa de games faz jogos, obviamente, e para jogos para o mercado. Mas o que faz uma empresa de outsourcing para games? Na empresa de outsourcing, o que acontece é que a gente faz parte de um jogo. E aí, dependendo da empresa, de empresa para empresa, vai ter diferentes tipos de serviço. Seja fazer alguns personagens para o jogo, seja fazer algumas artes promocionais para um jogo, seja fazer parte do código. Existem até algumas empresas que fazem jogos completos. E aí, você vai para diferentes tipos de empresas e formatos de serviço. Então, vocês desenvolvem pequenos pedaços de um jogo, às vezes, em parceria com outras produtoras, para que isso vire um jogo completo. Perfeitamente. Então, vocês fazem uma pecinha do quebra-cabeça aí, que no final das contas vai virar um jogo mobile, que a gente vai baixar na nossa loja de aplicativos. Exatamente. E é engraçado, porque, apesar de ser algo pouquíssimo falado, hoje em dia, eu não saberia mencionar um único título que não tem uma grande força de outsourcing envolvida. Porque, talvez, os jogos mais indies e os conhecidos como Double A e Orilla. Talvez eles tenham menos outsourcing envolvido. Mas, qualquer tripular, o grande jogo mobile, assim, ele vai ter um peso forte de outsourcing. É, não, mesmo jogos muito grandes, de empresas muito grandes, assim, sei lá, Supercell, contrata várias empresas de outsourcing para fazer parte do trabalho, né? Então, sempre rola. É difícil que você tenha corpo de funcionários o suficiente para executar todas as partes do trabalho, né? Então, é normal você terceirizar essa função e é isso que vocês acabam fazendo. Dentro da Puga, tem alguma área que vocês são mais especialistas? Você falou que, às vezes, rola personagem, às vezes, rola desenvolver até uma parte do código. O que vocês mais fazem? Ou, talvez, não só isso, mas também quais são as áreas possíveis da galera de empresas de outsourcing atenderem, assim, no mercado de games? Hoje, a gente tem um total de seis especialidades na Puga, né? Das quais as mais fortes são 2D e 3D, né? Que são os dois grandes, então, a produção da gente está dividida em três grandes departamentos. Então, de 2D ou de 3D, que são os mais fortes da gente. Até se você entrar no site, no portfólio, eu sei que é muito claro que a gente tem uma força grande aí. E tem também o setor criativo, né? Que é um setor que vem crescendo de um tempo para cá. E ele sempre tem encontrado várias coisas, que é o que engloba as especialidades de programação, game design, animação e tech art. Aí, totalizando aí as seis da gente. Ah, Edson, nossa, é bastante coisa que vocês fazem. O Lucas já me adiantou em várias das reuniões que a gente teve, que a Puga cresceu muito, né, nos últimos anos aí. Tipo, no último ano deu um super salto. E qual área você acha que cresceu mais? Eu acho que, proporcionalmente, acho que de 2D é que cresceu mais. Mas acho que todas acabaram crescendo um pouquinho, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha aproximadamente 20. E aí hoje a gente está com... Literalmente bateu 100 pessoas semana passada. Caraca! Então, acho que todas elas cresceram bastante. Mas acho que 2D primeiro, 3D segundo. E o criativo, apesar de ser um terceiro, está bem perto, está bem próximo do segundo lugar aí. Que massa! Gente, é muito grande uma empresa que tem 100 pessoas. Vocês têm noção do que 100 pessoas vai fazer muita coisa? Às vezes até a gente esquece o tamanho da gente, assim. A gente faz algumas coisas e a gente faz... Nossa, a gente tem que ter muito cuidado aí, porque é muita gente. É, não. Você já não sabe mais o nome de todo mundo que trabalha na empresa. Para mim, já é gigante. Sim, sim. Mas, falando das áreas mais especificamente, você consegue explicar para a gente o que é um pouquinho cada uma dessas áreas? E qual é o trabalho de quem faz parte dessas áreas de desenvolvimento de jogos? Posso sim. Eu estou pensando como resumir, porque dentro delas tem muitas subespecialidades. Não precisa resumir. Vamos aí, especialidades. Porque às vezes a galera vai olhar a parada e falar Putz, não sabia que tinha isso. Era isso que eu queria fazer a minha vida inteira. Eu não sabia que existia, entendeu? Às vezes não era isso. Vamos nessa, então. Tem bastante coisa. Vou começar por 2D. Eu vou focar mais em serviços, e não tanto nas skills necessárias para atuar dentro desses serviços. Porque tem muito overlap, tem muita exceção entre... Inclusive entre áreas separadas e se vai ter alguma interseção de conhecimento. Para falar mais no serviço. A gente pode fazer outro podcast depois, só para skills específicas de cada uma das áreas. Ah, com certeza seria bem legal. Seria bem legal. Tem umas pessoas que são sensacionais falar disso lá. Bom, em 2D a gente tem o trabalho de ilustração. Acho que é talvez o mais famoso. Que normalmente é aquele que a gente vê em matéria promocional, em capa de jogo, né? Que são aquelas imagens bem bonitas, né? Que normalmente são bem renderizadas, né? Algumas são realistas ou estilizadas, o que que seja, mas são bem renderizadas. E, enfim, tem um nível de qualidade e de tempo de produção atualmente maior do que todos os outros. Você tem o trabalho de character design ou concept art, que os dois andam muito juntos, na verdade. Onde o foco é muito mais pensando na ideia do personagem e pensando mais no character design. E o concept art, ele é muito mais pra dar uma ideia do mundo, do personagem, daquele universo ali que tá sendo criado. Você tem também a parte de UI, que é a user interface, que é pra você criar UI UX, vai lá. Que é pra você criar, que é onde é criado todos os elementos visuais que você vê na interfacezinha do jogo, né? São os botões, são os frames. Isso eu tô sendo bem, assim, muito mais simplificado, porque UI UX... É um universo a parte, né? Se eu me ouvisse falando isso, ela bateu em mim, porque é muito mais complexo do que só os botõezinhos de frames. Mas pra dar exemplos práticos pra gente que já jogou um jogo mobile e entendeu o que que é feito nessa parte, né? Exatamente. E até dentro de cada um desses aí, você pode ter várias subdivisões. UI UX, você pode ter IY e IUX. Inclusive, UX às vezes é botado em design. Dentro de ilustração, você pode ter de personagem, de veículo, de arma. Então, assim, todos eles também têm ramificações. E aí pra 3D, agora pra 3D, não é necessariamente tão ramificado, você vai ter tanto modelagem, tipo modelagem de assets que a gente chama assets in game, que são assets que a gente tem que rodar dentro do jogo, né? E você tem assets que também são utilizados pra material promocional, né? Que às vezes até fazem parte do processo da criação dos assets pra jogos, pra jogos que vão funcionar dentro do jogo. Mas às vezes eles só são usados pra fazerem material promocionais, que são assets que são muito pesados, que necessitam de nível de realização muito mais complexo e tal. E ambos, assim como em 2D, têm suas ramificações. Que é de environment, tem prop, que é a subvisão do environment, você vai ter o character também, você vai ter o creature, você vai ter o weapon. É muito parecido, as ramificações deles são muito similares à do 2D. Até porque eles dois juntos fazem parte da grande, de um grande processo da criação final. Só muda o software basicamente, né? E o entendimento de como constrói a arte específica pro propósito que vocês têm. Qual software de 2D vocês mais usam e quais softwares de 3D vocês mais usam? Hoje o que a gente mais usa em 2D é Photoshop, mas a gente tem artistas que preferem usar o Gimp. Mas esses são, acho que são os mais fortes. A gente tem alguns outros que são bem minor, assim. São esses dois. De 3D, aí varia muito. Porque é muito... Como a gente é uma empresa de outsourcing, depende muito do cliente, às vezes. O cliente quer usar uma alternativa de software, então a gente usa o B. Mas a gente tem de tudo. Tem Max, tem Maya, tem Blender. Cada vez mais a gente vem adotando Blender. Porque outros deles vem adotando. Aí, ouvintes, queridos. Blender, a gente aqui é muito a favor da palavra do Blender. A gente prega muito a palavra do Blender. Escuta isso, escuta isso. Estão ouvindo isso? A gente tá, inclusive, tentando, em algum nível, ter... Porque tem gente, principalmente, que é mais antigo, assim, pra trocar de software, tem alguma dificuldade. Mas a gente tem tentado ir pro Blender porque ele tem se tornado, nos últimos anos, assim, bem poderoso. Uhum. Né? Então, e ele junta o fato de ser gratuito, que obviamente não dá pra ignorar. Até porque as outras são bem caras. Com certeza. Então... Mas ele tem se tornado muito poderoso pra muita coisa. Aí a gente também usa ZBrush, que eu acho que é bem padrão também. Uhum. E aí, a nível de renderização, a gente, às vezes, usa o Marmocet pra criar alguns previews, né? De como é que funciona. Mas apesar de terem outros, acho que eu quis mais usar o Marmocet. Em casos bem isolados, assim, quando... Uma coisa muito específica, que o cliente pra renderização, a gente usa o... Já teve um projeto que a gente teve que usar o Maya. Especialmente o cliente queria renderizar em Maya. Uhum. Então a gente usa ele. E dentro da área de 3D, mais alguma especificidade? Como o 3D, tipo assim, ele já comporta modelagem, e aí você poderia ir em muitas ramificações aí de dentro, né? E aí a gente tem artistas que até se especializam em tipos de arte de 3D. Porque, assim, existe o que a gente chama de realista, que ele, por si só, também tem várias ramificações. Uhum. Porque você tem o realista, aí tem arma, enfim, todas as ramificações que são padrões. Arma, environment, personagem. Mas aí dentro do estilizado, você vai ter o que a gente também chama de hand-painted, que são... Ele tem um processo bem específico dele, onde tudo tem muito cara de pintura, ou tudo pintado à mão. Apesar que, enfim, isso também é discutível, mas ele tem uma cara que você vê que é uma rede de pintura, assim. Mas, assim como tem no realista, também tem o que a gente chama de PBR, que é basicamente um formato de renderização, que é Physics Based Rendering, que é bem famoso, hoje é usado em quase muita coisa da indústria, tanto para o realista como para o estilizado. Que, inclusive, o estilizado é onde a gente se especializa mais. Se você for olhar o portfólio da Puga, a gente não tem nada que seja realista. Porque a gente, desde o início, a gente decidiu focar em arte utilizada, tanto para 2D quanto para 3D. E aí, enfim, o estilizado também tem ramificações, que seja o hand-painted, você tem o... o que seria não exatamente... Eu não estou cansando a palavra errada aqui para não dar a informação errada. Mas é que a gente sabe, você pode fazer pinturas muito simplificadas, além do hand-painted, do PBR, aí você tem super simplificações, e, enfim, você vai ter uma gama absurda de estilos. Ah, com certeza. Mas eu acho que isso também não é tão difícil das pessoas entenderem, porque acho que todo mundo aqui jogou diferentes níveis de jogos mobile. Exatamente. E aí você tem jogos que são conectar pontinhos, e aí você tem jogos que tem 15 personagens diferentes. então você já tem níveis de complexidade diferentes, né? E alguns personagens mais fofinhos, outros personagens mais realistas, né? Alguns jogos você joga em primeira pessoa, né? Você mesmo parece que é um personagem dentro do jogo, outros não. Então, dependendo da mecânica do jogo, da forma como ele foi construído, e público-alvo do jogo também, vai ter uma identidade diferente, né? Acho que a galera consegue entender as relativizações. É, e não só a identidade, até o processo é completamente diferente, né? Ah, também. Se você pegar o mesmo estilo de jogo, né, vamos dizer, o... É, um Overwatch da... Não, um Overwatch é um... É o mesmo jogo de tiro que fosse em terceira pessoa, vocês tiverem exatamente o mesmo estilo. O processo de criação, por conta da câmera, como você falou, pode mudar muito, né? E aí muda todo o processo de criação, muda o processo de concepção, tudo muda muito só por conta do alto final. Uma definição, né? Uma limitação que você coloca ali já muda como é que vai funcionar o processo todo. É bom que você defina isso antes de começar, não depois. Sim, mas isso é muito verdade. Inclusive, tem alguns pilares assim, quando eles... Tipo, quando eles são... Parte de um... Assim, vamos dizer, a principal vertente de desenvolvimento de jogos. Certo que, idealmente, você vai ter alguns pilares que são imutáveis durante o jogo. Porque muita coisa durante o jogo vai mudar. Você vai testar, vai dar errado, não fica legal, você corta, você adiciona. E aí justamente são esses pilares aí que eles definem muita coisa. E esses jogos já trocaram, já saindo um pouquinho assim. Esses jogos já trocam, já tiveram a oportunidade de trocar, pilares e desandou muito. Assim, sabe? Na hora do eu, acabam sendo cancelados ou não dão muito certo. É, porque você tinha uma visão muito formada já do que aquele jogo seria e de como ele seria. Você vai alterando isso no processo. A chance de você conseguir melhorar o jogo é muitos fatores, né? É muitas coisas que estão envolvidas. Isso acontece muito com produção de filme também, sabe? De querer alterar pontos que eram chave na história e acaba ficando aquela coisa meio pastosa, meio descaracterizada. descaracterizada, assim, para agradar todo mundo e aí não agrada a ninguém. Aí, fracassa, né? São poucos os casos que eu sei que deram sucesso. Acho que eu não dei acho que é o próprio Toy Story e animação, assim, que eles resolveram trocar do nada, assim, e aí deu certo, mas houve um preço a ser pago para as pessoas aí. Eu li o roteiro que era para ser o original do Toy Story, né? Uma das primeiras versões que está disponível na internet e é bem louco, assim, né? Porque eles mudaram basicamente a concepção do personagem principal do Toy Story 1, que é o Woody, né? Tipo, ele era maléfico, assim, tipo, era um personagem terrível. Ele era, tipo, queria destruir todos os brinquedos, odiava todos, tinha ciúmes de todos e tal. E não é essa imagem que a gente tem dele, né? Exatamente. Mas isso foi um bom exemplo aí que você deu de, às vezes, alterar o processo no meio dá certo, mas é raro. É, mas é muito raro. A maioria das vezes dá muito, muito errado. Ou você, como você falou, fica uma coisa meio... Não encaixa direito, sabe? É, você percebe, assim, parece um remendo, assim, né? Tipo, ah, temos um problema, vamos resolver, bota um bandeidão, assim, e tenta fazer funcionar, mas geralmente não rola. Bom, a gente falou da área de 3D, falou da área de 2D, quais outras áreas que a gente consegue desdobrar? Agora vamos para o Criativo. Beleza. Tem mais quatro áreas agora, pessoal. Não, mas é bom. É bom, a galera vai conhecendo melhor. Esse é o intuito do podcast. É, tem muita coisa. Aliás, o bom do podcast é a gente poder alongar as conversas, né? Tipo, tem mais espaço para falar das coisas. Legal. Na parte de... Vamos lá, vamos para a programação. Programação é uma outra área que tem muitas ramificações. Essa é uma das que eu conheço um pouquinho mais, porque é onde eu acabei me formando. Você é diretor da área criativa, mas você se formou em programação. É, eu sou formado em ciência da computação. Olha... Mas eu trabalhei mais tempo com arte, mas, enfim, é complexo. Como eu falei de tudo um pouco. Mas foi quando eu me formei. E aí, a área de programação... Existem muitas divisões, se você for... E muitas especialidades. Mas, grosseiramente, quebrando assim, eu acho que as principais é gameplay, network, back-end. Aí tem o tools, que assim como o gameplay é um pouco generalista. e tem rendering, que é outra questão também. E tem... Que está muito ligado ao rendering também, que é graphics programming, mas em alguns lugares divide. E aí, todos eles têm... Apesar de, obviamente, todos têm a mesma base de anti-software, todos têm muitas interseções, mas eles também, ao mesmo tempo, têm muitas especializações em termos, principalmente, de matemática e de... O tipo de ferramenta, porque em programação você tem milhares de ferramentas que estão usadas constantemente. Mas essas são as principais de programação. Essa é geralmente a área que a galera fica tipo um... Não sei, matemático, não sei, fim. Também... Por isso também seja uma das áreas que vocês tenham mais dificuldade de encontrar profissionais, né? Na verdade, sim, não. O que acontece? Ao mesmo tempo que programação é uma área que... Quem começa a trabalhar com jogos... Se você ver qualquer entrevista de jogos, né? Por que você resolveu trabalhar com jogos? Ah, porque eu amo jogos. Ah, porque eu sempre sonhei com trabalhar com jogos, etc. Porque desde pequeno eu jogava... É, exatamente. Isso é muito comum. Todos os podcasts aqui rola isso. Porque você resolveu ser artista. Ah, porque quando eu tinha dois anos de idade... Exatamente. Eu vi um personagem e fiquei incrível. Mas ninguém pensa... Pô, eu sempre sonhei em programar jogos. Normalmente é... Ninguém. Ninguém. Antigamente eu até tinha mais isso quando os jogos eram mais script-based, mas enfim. Não tem tanto isso hoje em dia. Programação, ao mesmo tempo que ele é uma área onde as pessoas não sonharam, de todos, é a área que tem uma formação mais formal. Porque é a... É verdade. É a área que, tipo, de ciência da computação, que tem software, que é gigantesco. Então tem muita coisa formal de... de... de programação para jogos. Uhum. Porque eles... Você termina ciência da computação, engenharia da computação, ou até sistema da informação, dependendo. E você tem uma excelente base para você aprender as ferramentas de jogos. Obviamente vai ter que ter algumas especializações em termos de matemática, de lógica de programação, enfim, algumas coisas mais específicas para jogos. Uhum. Mas ainda assim, tem uma base boa. E então, nesse caso, é positivo, mas ao mesmo tempo negativo. Uhum. Por quê? Porque é a mesma... É uma mão de obra similar. Isso é até uma curiosidade. É uma mão de obra similar de software, só que software, na média, tem salários bem superiores ao de jogos. Isso é o momento internacional, né? Nem tanto a questão brasileira, não. Então, muitas vezes, o que acaba pegando as pessoas a se manterem em jogos é realmente a paixão de jogos. Aí essa é a parte que volta todo o script normal. Onde... Ah, não. Eu fiz programação, eu fiz ciência da computação, o que que seja, mas eu amo jogos, então eu vou ficar aqui. Né? Tem um... Tem várias histórias bem legais, assim, de gente que até tentou fazer a mudança de área para software, mas não se acostumou. E aí, de alguma forma, voltou para jogos. Acho que uma bem legal é de um dos produtores da EA hoje, que ele teve isso. Ele tentou, não estava dando certo, ele tentou empreender com jogos aqui e acabou dando errado e ele foi para lá. Ao mesmo tempo, também tem histórias tristes de pessoas que se apaixonaram por jogos, mas não conseguiram, principalmente no Brasil. Não conseguiram... Sim. Não queriam sair do país, ao mesmo tempo não tinham oportunidade, mas, né? Aí ficou nisso. Acaba que a pessoa fica e vai para o software. É. É bem triste. É difícil. É porque, com certeza, eu tenho uma paixão a mais de quem trabalha com jogo. Não é só a parte técnica pela parte técnica. Se for isso, a pessoa vai trabalhar com software, porque vai dar mais dinheiro, né? Mas você olhar o jogo e saber que você participou daquilo é completamente diferente. Você olhar um software, que é uma coisa completamente técnica, dura, cinza, sem vida. É, eu confesso que eu estou me segurando muito porque isso é um gancho muito interessante para falar da minha difícil que aconteceu comigo. Mas não vamos entrar. Não pode fazer ganchos, não tem problema não. É porque o que aconteceu comigo foi uma coisa bem similar, assim. Eu fiz a computação e ia trabalhar com software. É engraçado porque eu sempre amei jogos, mas assim que eu treinei na faculdade, eu decidi que eu não queria trabalhar com jogos. Não lembro exatamente porquê, mas decidi que não, eu vou trabalhar com software porque eu já, tipo, não queria mostrar hobby com profissional, basicamente. Só que durante o processo eu acabei descobrindo uma ferramenta, que é a Unity, que é uma das mais famosas. A Fuga ia usar a Unity para tudo. A gente, novamente, da minha forma com o 3D, como a gente trabalha com clientes, é muito se adaptar muito ao que o cliente quer. Então a gente trabalha com Unity, Unreal, trabalhando, inclusive, recentemente com Phaser, que é para HTML5. Então a gente já trabalhou com várias ferramentas, mas com todas as principais a gente trabalhou. Mas aí, bom, aí eu não quis trabalhar, aí eu fui para jogos, né, comecei a programar, e eu gostei muito, né, de trabalhar com jogos. Foi só dar uma olhadinha, assim, quando de repente... É, exatamente, foi exatamente. E de repente eu já estava lá, metido, assim. Mas eu, a verdade de eu gostar, até hoje eu gosto de programar, não é meu forte, né, mas acho que meio que cedo, assim, eu descobri que, bom, eu gosto, eu sei, eu quebro um galho, tipo, acho que eu tenho um programador bem medíocre, se me engano. Você se vira. É, exatamente. Tanto que, tipo, algumas vezes já aconteceu na Fuga, eu tenho que fazer um pouco disso para poder quebrar um galho. Mas eu sei que não é minha especialidade. E eu fui trabalhando junto de arte, que eu terminei de me apaixonar por jogos, por essa interdisciplinaridade. Mas eu fui mais na parte de gestão que eu me enchei. Né? Quando eu virei produtor, e produtor executivo, e aí, enfim, tinha uma carreira diretoria. Mas é justamente isso. Tipo assim, eu acho que o mais legal de jogos, é que faz não só o pessoal de programação, mas que todas as áreas gostarem tanto, é justamente, você sempre tem que olhar o todo. Né? Tanto que, e já entrando em uma coisa, talvez um pouco de um assunto depois, que essa é uma das grandes diferenças do profissional de outsourcing e profissional de jogos. Uhum. Porque no outsourcing, é muito mais comum você ter especialistas. porque quando alguém vai contratar o outsourcing, ele quer contratar uma pessoa bem específica, ele quer contratar uma especialidade, ele quer resolver um problema muito pontual. Exato. Tem que ter mais pessoas capazes de resolver problemas pontuais, né? Exatamente. Já nos jogos, você tem pessoas muito horizontais. Né? Outras deles... Tem que ser mais capazes de prever problemas, eu acho, de resolver problemas. Exatamente. E aí, mas essa questão da interdisciplinaridade e de você precisar conhecer várias áreas, isso é o que se faz com muita gente gostar de jogos. Uhum. Que é tipo, beleza, eu sou um artista 2D aqui, mas o meu conhecimento em 3D vai me ajudar, inclusive até na produção. Né? Porque tem alguns processos que você faz o 3D primeiro, faz só uma, o que a gente chama de blocagem no 3D, e depois você pinta por cima. Né? Então, isso aí já ajuda. E se você entender como é que isso vai entrar no jogo, você sabe qual é o formato que você vai fazer algumas coisas, né? Você sabe como é que você vai quebrar as peças e tal. Então, essa parte é muito, é uma coisa que o pessoal normalmente gosta muito. Sabe? Uhum. Eu acho que é bem importante você estar falando isso, porque a gente bate muito aqui na tecla de o quanto é importante você não fechar os olhos para outras áreas. Porque é muito difícil quando você está trabalhando com arte, assim, a não ser que você vá para uma parte do trabalho artístico bem específica, que é tipo, trabalhar fazendo commission, ilustrações por encomenda, ou você ter a sua loja e vender seus próprios produtos. A não ser que você faça isso, invariavelmente você vai estar trabalhando dentro de uma linha de produção. Vai ser muito difícil que o seu trabalho artístico seja o trabalho final de um produto. Geralmente você vai fazer uma parte do processo para alguma coisa, uma empresa, ou um projeto específico, ou às vezes é até um projeto autoral, mas é muito difícil que você dê, né, assim, do cabo ao rabo fazendo tudo, assim, né? Geralmente você vai fazer parte do processo. E a gente, quando começa a estudar, fica tentando ser muito, tipo, nossa, eu vou ser o melhor do mundo nisso aqui de ilustração e tal. Mas às vezes não é isso que o mercado precisa, né? Às vezes o mercado precisa de um ilustrador que atenda aquela demanda, mas que entenda como funciona o trabalho dele dentro de uma linha de produção. E é difícil encontrar, às vezes, essa combinação, né, de um profissional que entende a linha de produção e também conhece o trabalho dele, né? Então é importante a gente falar, gente, presta atenção no artista que está ao seu lado. Exato, exato. O PDF que você vai fechar aí, o PNG ou qualquer PSD que você está fechando agora vai para quem, né? Para quem você vai mandar depois. Exatamente, exatamente. Tem que ter essa noção. E é justamente essa experiência aí que você está levantando que faz a diferença que o artista que está conversando com o programador, que está conversando com o tech art, que está conversando com o animador, que está conversando com o 3D, ele já vai entregar uma coisa que está mais pronta para ele. E às vezes, uma coisa que, essa parte horizontal, que até eu desenvolvi assim, que você vê algumas pessoas, é você entendendo como é que funciona o processo de 2D, por exemplo, ou de programação. Por exemplo, o meu racional de lógico que eu desenvolvi com programação, ele é muito útil quando eu vou trabalhar no outsourcing só de 3D ou de 2D. Porque tem toda aquela parte de lógica que eu consigo fazer para poder quebrar o processo aqui parecido, sabe? Isso mesmo que também serve de 2D e 3D. Então, essa intencionalidade não é útil só para saber o que eu estou recebendo, o que eu vou entregar. Claro. Peguei o bastão e passei. Mas também para você saber fazer a sua etapa melhor. Com certeza, porque às vezes acontece um pouco isso, às vezes eu vejo em games mobile, eu já vi outras pessoas discutindo isso em outros podcasts, lives, de que às vezes a pessoa quer fazer um negócio super finalizado, assim, super renderizado numa etapa que não precisa. Exato. Vai estar desperdiçando horas de trabalho porque quando você abrir o jogo vai ser um negócio assim de dois pixels. Exatamente. Você só precisa de uma manchinha colorida ali com contorno, não me venha com renders aqui, amado, não precisa, não tem necessidade. Então, precisa ter um pouco dessa clareza também, né? Exatamente. Isso volta aquilo que tu tinha falado no começo, de setar bem os pilares e saber para onde é que vai o final do que você está fazendo. Porque se você souber, você sabe até que ponto vai ter que gastar alguma coisa, até onde você não vai ter que gastar. E esse é o tipo de coisa que você muitas vezes só ganha com a experiência. É, com certeza. E você conseguir ter essa noção de ah, eu só vou gastar esse meu tempo, essa minha energia até aqui porque mais do que isso aqui ninguém vai nem ver. Exatamente. Exatamente. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Você deve ter outras partes do trabalho para executar também. mas acho que é o que você falou. Vai na experiência, essa parte a gente vai pegando. Fechamos aqui um grande parênteses que abrimos no meio. Descrição das áreas, das profissões dentro das áreas. A gente parou onde? Estava na parte de programação. Aí fechou a programação já? Tem mais alguma coisa? Fechamos. Então, tem mais algumas especialidades, mas eu acho que a grosso modo são essas. Se fosse, dá para distinchar algumas delas também. Aí você vai ter, por exemplo, IA, que muitas vezes é colocado à parte, mas às vezes é colocado dentro de gameplay. Enfim, tem várias coisas. Aí o shader, shader programming. Você vai, às vezes, ficar dentro de rendering. Então, dá para ter mais ramificações dentro delas, né? Mais especializações. Mas a grosso modo é isso daí também. 2D, 3D, programação, que falta animação. Aí temos animação, que é game design. Vamos para game design, que é outra que é bem grande, que tem a animação, até onde eu sei, é um pouco menor. Mas o game design é outro, que ele é bem rico, assim. Game design, só bem rapidamente, ele é um branch, ele possui a ramificação de design, de forma geral, que é focado em jogos, né? E o game design, ele tem mais especializações do que eu conheço, certamente. Porque tudo, tipo, tudo que... Tem uma lógica de pensar, tem uma forma de pensar para cada um dos subsistemas dos possíveis jogos. Você vai ter economia, você vai ter o próprio gameplay, você vai ter o pensamento de cara, que você vai ter o produto, o ponto de vista de product design, que até poderia ser outra especialidade fora de game design, algumas pessoas dizem, mas acho que a nível de idade, que dá para manter dentro. Você vai ter o próprio system design, também é um nome, é um level design. Então, assim, tem vários, né? E vai muito de... Tem level design, então vai muito das empresas, né? Isso é outra coisa de jogos, que às vezes é um pouco confusa, que é o mesmo nome de uma vaga em um lugar, isso para qualquer área. Faz coisas bem diferentes do que uma mesma vaga com o mesmo nome em outro lugar. Porque jogos como uma indústria muito recente, acho que não se criou muito bem. Acho que tanto jogos como software, com certo ponto. Não tem sindicato ainda, né? É, exatamente. Software até tem, mas a gente perde muito. A descrição das vagas. Mas é, exatamente. Exatamente. Principalmente no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também tem esse problema, tanto que a gente, na Pogo Sindicato, a gente é bem específica. Não é de jogos, exatamente, mas enfim. Então, porque não existe? Então, tem esse problema de unificação da nomenclatura e das vagas e profissão de cada uma dessas coisas. E, bom, o game design, ele tem hoje, pensando em, porque a gente falou muito de ferramenta, né? A gente falou de ferramenta. Hoje tem de tudo. Eu tenho várias coisas que eu tenho que saber usar. Acho que uma das principais é ainda o Excel, né? Para pensar em balançar. O que essa você não esperava. É, exatamente. Excel e qualquer coisa que você consiga desenhar, desde papel até um PSD, até o Illustrator, assim, são úteis, eu acho. Mas o ponto é, é importante você ser capaz de passar a sua ideia. Então, a ferramenta vai variar muito de pessoa para pessoa. Enfim, vai para Miro, vai para várias coisas. E aí, para a documentação, o Word. Desde o Word, a Google Docs, enfim, o que depende do que cada empresa for usar, o que for mais confortável para você. Mas, novamente, volta, o que é que vai ajudar você. Porque o game design, de todas as áreas, provavelmente, é quem é mais interdisciplinar. Porque ele está no centro ali, ele é onde junta muita gente, né? Ele é quem traz a ideia. Então, ele que vai ver se a programação está implementando a ideia que ele meio que pensou. se o artista está passando as experiências que ele queria trazer, né? Então, ele é um cara que junta muita coisa. Então, ele é essa grande amálgama aí de todo mundo. Temos game design, aí agora vamos para tech art. É que eu acho também que o game design é bem próprio da área de games, né? É, exato. Tem outras áreas que são muito iguais à animação, por exemplo, né? Tipo, o trabalho do dia a dia daquele artista. Mas game design é muito específico para a área de games, né? Tipo assim, não tem tanta diferença de você desenvolver assets e props 3D para mobile e para animação. Assim, o trabalho é basicamente o mesmo. Mais ou menos, mas sim. Tem suas particularidades, claro, como todas as profissões. Mas ali, no geral, da coisa é bem parecido. Mas a luz do game design é tipo, universo à parte. Ah, exatamente. Isso, inclusive, como a gente estava falando já falando de mercado. Enquanto programação, eu acho que é o mais flexível de, tipo, olha, se minha vida, minha carreira inteira de jogos der errado, você vai para a software e você não vai morrer de fome. Game design é o extremo oposto. se sua carreira der errado, você tem problema. Você está num... Melhor você ir só se tiver certeza e uma boa poupança. É, isso. Eu acho que game design, game design de todas as áreas. É, mas é que se der certo, também dá muito certo, né? Eu... Depende, depende. Porque é o seguinte, eu acho que game design, os artistas, né? Eu acho que ele é, definitivamente, onde a paixão não está mais envolvida. Porque, justamente, por ser uma área que ela é a mais distante do resto do universo, por assim dizer, é uma área que eu sem gostar muito, né? Porque, tipo, a quantidade de recursos de estudos é mais escassa para game design. De todas, é a menos formalizada, tanto que, assim, toda a base de game design... Existe uma base de jogos mesmo. Existe, afinal, alguma base bem razoável. Mas boa base dele vem do design. Então, assim, é algo que é muito recente. O campo de estudo, até acadêmico de game design, acho que tem uns 40 anos para cá. Acadêmica mesmo, assim. Sim. Então, é algo que é o outro extremo nesse quesito. Porque se você pegar arte 3D, 2D, são conhecimentos que vão fazer outra coisa. São bons conhecimentos? Talvez não. Talvez o cara que ilustra para jogos não vai querer ir para a publicidade, mas dá. Sim. É, mas dá, né? É o que você falou. Tipo, na hora que o laço aperta, você consegue se desdobrar e conseguir trabalhar em outros lugares, né? Que é sempre uma preocupação nossa aqui também. Porque a gente sabe muito que a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, sabe? De nosso, meu sonho é trabalhar com jogos. E a pessoa está no começo. Se a gente tem que guiar ela de alguma forma, a gente vai dizer, por exemplo, que se ela tiver uma formação numa área de 3D, ela vai ter mais versatilidade, mais oportunidade de trabalho, porque tem mais áreas diferentes para trabalhar, né? Mas se ela for para game design, ela pode ir, mas tem que ter a consequência, tem que ter a consciência de que isso também tem consequências no futuro. Então, é bom a gente tomar escolhas mais acertadas. iniciativas, assim, né? Você tem o que a gente está fazendo, eu acho. É porque a galera que a gente recebe às vezes muito que é trabalhar com games é um pessoal que tem 15, 16, 17 anos, super novinho, quer se jogar de cabeça e tal. O que eu acho maravilhoso, porque é muito uma galera que está vindo com muita energia e grande parte dos maiores produtores que a gente tem foram criadas por pessoas assim, sabe? Sim, sim, exatamente. Foram jovens com o ideal muito louco de fazer um jogo. Exatamente. Então, todas as grandes franquias que a gente tem hoje começaram assim, basicamente. Então, não dá para descartar essa pessoa e falar, tipo, não faça isso e tal. Mas tem que também ter um pouquinho de pé no chão, às vezes. Eu acho que é muito você entender a regra do seu próprio jogo, né? Isso em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, falando assim, diretamente, acho que 3D e 2D, se eu tivesse de ser para alguém, eu sei começar por onde, eu vou para 3D e 2D. Sendo bem transparente. Porque, além de ser uma área que ela tem alguma versatilidade, eu acho que ela está um pouco mais próxima da questão da paixão dos jogos. Obviamente, você tem que gostar de ser um artista, né? Você não gosta nada de nada. É, não, realmente. Acho que eu nunca vi um artista sendo artista obrigado de desenhar. É, nossa, é isso. Meu pai que me obrigou a fazer isso aqui ou nesse negócio aqui. Exatamente. Ninguém faz isso. Mas, supondo que a pessoa pudesse escolher, eu diria que 2D ou 3D, porque eles, é que eu acho que ele é meio termo, olhando assim, para a programação e para a game design, ele está ali no meio do caminho entre a pura paixão com o risco, mas tem uma recompensa legal no final, né? Porque hoje a gente tem grandes nomes tanto de art 2D como 3D que trabalham como ou freelancers ou empresas muito grandes, né? Tipo, o God of All, o diretor dele é brasileiro. O diretor de arte dele é brasileiro. Até, tipo, muito freelancer com quem a gente até trabalhou aqui na Puga já, que são pessoas que cresceram tiveram a oportunidade, assim como o game design vai ter que ralar muito, porque é outro lugar que não tem tanto material, tanto que se você for ver, a maioria dos... da maneira que as pessoas se desenvolvem é através de mentoria, né? Principalmente de arte. Porque programação, você consegue ser muito... Acho que todos que conseguem ser muito daudidata, que tem muito curso pronto, né? Enfim, tipo, a própria... Olá, tudo bom? Então, eu acho que hoje são os que são um pouquinho mais estruturados, assim, e tem uma possibilidade de... Tipo, a gente com custo-benefício aí que eu acho que é mais equilibrado em termos de paixão. Aí, ó, viu? Como a gente fala coisas importantes quando a gente desdobra as áreas, é por isso que é importante. É, tem bastante coisa para dobrar aí. Então, falamos de 2D, 3D, programação, e agora game design. Então, ficou... Agora temos a animação e a animação. Bora. Vamos para a animação. A animação, que eu acho que é o mais confuso. Animação, você pode quebrar em 3D e 2D, naturalmente. E aí tem... Assim, é interessante que a gente quebra em 3D e 2D, é muito comum. Mas, da experiência que eu tenho visto, isso tem muito mais a ver com a questão ferramentosa. Uhum. Muito mais do que uma questão teórica. Uhum. Porque, por exemplo, hoje na Puga a gente tem... A maioria das asfixas da gente são 3Ds. Uhum. Dos animadores, perdão. Mas, vai você ver que os princípios são os mesmos. Porque é princípio de animação. Ainda são os mesmos princípios. Uhum. Então, a qualidade, como isso é executado, como isso é feito, né? Tipo, o que você tem que ter em mente é padrão. Então, essa teoria é a mesma para ambos, né? E aí você vai ter o... E aí você tem os... Se você pegar essa animação em termos de especialidade, você vai ter o Higa, né? Que é a pessoa que está construindo o esqueleto, o personagem, e os controladores, etc. Isso serve para 2D como 3D. Você vai ter o... Tem o Tech Animator, também, que ele está junto da grande neblina que é a TechArt, que é um animador, mas que ele está muito próximo de um programador também, porque ele tem alguns conhecimentos de scripting para poder desenvolver dentro da ferramenta, ele tem algum conhecimento das engines, né? Que são as ferramentas para desenvolver jogos. Então, ele está ali nesse meio termo, né? Entre animação e a parte de técnica, programação, etc. Aí você tem o animador raiz, que são o que é o animador que normalmente pega um esqueleto e faz toda a animação. Obviamente, existe também a animação tradicional, que ela ainda existe para jogos. É raríssimo, mas ela existe. Sério? Nós falamos aí um exemplo aí de jogo que foi feito com animação tradicional. Caraca, ele é um exemplo bem... Hã? É por isso que é tão legal. É, exatamente. Mas é, tipo assim, e você vê que, tipo, tem alguma diferença ali do que está acontecendo, etc. Eu acho que esse é o mais óbvio que eu tenho. Tem alguns que eu suspeito, mas para não dar um... para dizer errado, eu vou dizer que não é. É, não, porque às vezes é um 2D que é feito para parecer que é tradicional, né? Tem isso também. Exato. Às vezes é um 3D que ele é feito para parecer tradicional. Eu suspeito que muitos jogos orientais, eles ainda têm um pouco do tradicional de anime. Não é o tradicional que a gente está acostumado a tipo de... que a gente vê aqui no ocidente tipo Disney, essa galera de animação ocidental, não. Mas até eles evoluíram muito para o 3D, então nem sempre é a verdade. Mas tem alguns que ainda fazem. Então essas são as principais áreas da animação. A animação é um... É interessante a animação fazendo um paralelo aí com... com animação de cinema que apesar de serem muito... Obviamente, muitos conhecimentos são compartilhados, muita coisa mesmo assim. Mas ao mesmo tempo eles têm as diferenças bem consideráveis. Porque as suas limitações, por exemplo, a quantidade de bondes que você pode ter no esqueleto é bem menor. Porque aquilo ali vai estar rodando em tempo real, então vai ter um custo diferente. Então consequentemente o nível de animação de detalhe que você consegue chegar nas animações ele muda. E até o processo ele é diferente. O processo criativo ele é um pouquinho diferente. Porque, obviamente, quando você vai para uma animação dentro do jogo o processo é... animação de uma cutscene, alguma coisa assim, aquele retrato lá que é tudo escriptado e tudo acontece na ordem. Tem alguma similaridade, mas toda a lógica por trás ela muda um pouco. porque quando você vai fazer a animação num cinema... É muito legal, uma pessoa de jogo falando de cinema, né? Mas enfim. Eu já tive algum contato, então só tocar a ideia. Que é, enquanto animação de cinema você sabe exatamente o que são espaços, é um filme, né? Literalmente, você está vindo naquela experiência completa. Em jogos, o animador tem que ter muitas noções de gameplay. E aí volta até aquilo que a gente estava falando da interdisciplinaridade. Porque você tem que saber, olha, quando o animador recebe um briefing, por exemplo, de um cliente de animação, é importante, essa animação vai ser usada como? O que ela representa? Ah, não, esse aqui ele vai dar um ataque. É um inimigo que vai dar um ataque. Ah, esse inimigo vai dar um ataque, então é importante mostrar uma antecipação para o jogador poder reagir. Então aí é onde entra muito essa questão da interdisciplinaridade dos dois, do game design, o animador está junto para poder saber se essa animação funciona do jeito total ou do jeito assado. Gente, que loucura. Isso é bem maravilhoso. Na verdade, quando você para para pensar, porque quando você está falando de uma animação de um filme, o animador está te dando tudo, né? Ele está te dando a interpretação do personagem, está te dando tudo. Todos os movimentos estão entregues, você só tem que interpretar aquilo. Quando você está falando de games, quem está jogando ativamente participa dos movimentos, né? E ele pode escolher qual movimento o personagem vai desempenhar. Nossa, isso aqui abriu uma terceira via no meu cérebro aqui, alugou um triplex no meu cérebro essa ideia. Agora, toda vez que eu estiver jogando um jogo, eu vou estar pensando, meu Deus, o animador sofreu aqui. Sim, sim. A Andréia sofreu porque alguns deles até gostam de entender, e é por isso que você vê, apesar dos princípios seriam os mesmos, tem alguns que praticamente não são aplicados em jogos, e tem uns que são aplicados ao extremo em jogos. Porque, por exemplo, a antecipação acho que é maior, assim, que é muito gritante a diferença do quanto ele é utilizado em jogos versus do quanto ele é utilizado em cinema. ao mesmo tempo que tem isso, uma coisa que jogos tem bem menos do que animação é o acting. Por razões óbvias também, porque você não tem uma atuação tão forte. Às vezes isso vira até meme, né? Exatamente. Exatamente. A cara dos personagens, as expressões e tal. É, exatamente. faz sentido. E é por isso que muitas vezes, isso é o que eu acho que essa questão, tanto a decisão da interdisciplinaridade quanto a necessidade de ter um act nas animações que são feitas, é o que divide animadores para jogos e animadores para filmes. Porque, enfim, são experiências completamente diferentes na hora de trabalhar, apesar de terem princípios muito parecidos. É. O software, basicamente, você vai fazer as mesmas coisas, né? Exatamente. Como você vai fazer é o que vai mudar. Exato. Boa. E aí, então, a animação é isso. Vamos, a última hora agora? TechArt? Vamos. Só de ferramenta, que eu acho que a gente tinha falado antes. Ah, é verdade, a gente não falou qual software, né? É. A gente, hoje a gente usa Blender, Maya, Max, quando pedem, a gente usa, mas bem por obrigação. Max. É, exatamente. Aqui também, mais ou menos assim. É, porque o pessoal, enfim, a gente usa aqui, né? A gente nem tem aula de Max, assim, quando a pessoa fala que é aprender, a gente fala, querido, Mais e Brush, Max, você aprende em casa. E pra 2D, a gente usa Spine. Teve algumas coisas que a gente já usou Tombum. Tipo, animação, Tombum é mais... É, mas é uma pegada... Exatamente. A gente usou Tombum pra coisas bem pontuais, era até pra, tipo, cinematicazinhos. Mas aí, Spine, a gente usa Dragon Balls também, que é a versão 0800 de Spine. Boa. Toda vez que tenha um software gratuito, a gente aprenda. Eventualmente, vai fazer diferença no seu portfólio. Hoje em dia, a maioria das pessoas usa o Spine pra produção de jogos porque é extremamente mais poderoso do que o Dragon Balls. Mas, como o Spine, até a versão gratuita dele é bem limitada, pra quem quer aprender, é muito ou menos o Spine, que a gente recomenda, pega o Dragon Balls, brinca bastante com ele, apesar de as ferramentas serem um pouquinho diferentes, etc. Ah, depois que você tem que fazer a tradução, é fácil. Exatamente. Mas aí, de prática, como o Spine é caro pra muita gente, a gente pega o Dragon Balls, brinca lá com ele, consegue se sentir um pouquinho melhor, e já pode estar na investida, pega o Spine, que dá pra desenvolver e aprender. Com certeza. Agora sim, tech art. Agora tech art. Então, o que é tech art? O tech art é uma parte bem complexa. Acho que a melhor forma de explicar o que é tech art é explicando onde é que veio isso aí. Um belo dia, tinha um programador programando as coisas, e aí tinha um artista desenhando, fazendo, modelando, o que que seja. E eles não conseguiram se entender, os dois coleguinhas de trabalho. E aí um deles virou um tech art. Que era, o programador, ou o programador, ele chegou e fez, ó, ok, deixa eu entender o que que você está me dizendo, que eu não entendo nada de arte, meu negócio é código, programação e lógica de programação. Entendi. Mas eu vou tentar entender o que é arte, pra poder ajudar a gente pra poder juntar as coisas. Ou o artista fez, olha, meu negócio é só arte, é vida, é paixão, é direção, é referência, etc. Mas, pra gente trabalhar junto, eu vou aprender programação. Basicamente foi, alguém cedeu ali pra chegar num meio termo pra que eles conseguissem se comunicar. Exatamente. Isso foi quando começou, né, mas eventualmente o negócio explodiu de uma maneira completamente à parte, assim, e por isso que você criou o Tech Art. Que são pessoas que estão nesse meio termo, né, que estão divididas entre essas duas áreas, e que eventualmente eles acabam se especializando em, olha, eu sou o cara que ou estou criando uma ferramenta pra o artista poder integrar as coisas aqui dentro, ou eu sou a pessoa que está integrando, que estou fazendo essa ponte aí entre esses dois caras, entre as duas equipes, ou, e aí também tem algumas ramificações, né, tem esse cara que é só o integrador, que tem várias ramificações, tem o cara que vai usar outras ferramentas pra poder criar coisas procedurais, né, ele é muito ligado ao artista que tem um hall técnico, que tem uma lógica de programação, ou um programador que tem noções artísticas. Não, eu super sei que tipo de profissional é esse. É bem 50-50 mesmo, né, tem um pé ali na programação, mas está bastante preocupado com um artístico também. Exato. E aí a especialidade dele, você vai ter VFX, o tech art de VFX, você tem o integrador, e aí você tem uns que estão bem especializados em ferramentas, né, o tech animator que eu tinha falado antes também, ele é um tech art, mas é um animador, mas, então ele está nessa nuvem aí, e aí você vai ter os especialistas em ferramentas, tem o Rodini, que é uma ferramenta sensacional, de criação de várias coisas, de asset, de mil coisas. A gente tem um curso de Rodini, que é o nosso mesmo professor de Blender, e quando você começou a falar do tech art, eu estava pensando esse é o Ivan, 100% essa pessoa, assim, tipo, 50% física e matemática, 50% beleza, assim, no universo combinado. É exatamente isso, tanto que, no caso da gente, um tech art, dois dos tech art, eles eram programadores, e aí viraram tech art, porque, ah, pô, eu gosto de mexer com VFX, pô, eu gosto dessa interface aí, sabe, e eles acabaram se desenvolvendo. Então, é um meio bem multidisciplinar também, porque ele tem que lidar com várias coisas. E aí, tem algumas interseções, até com programação e com arte, né, porque, por exemplo, o Rodini, às vezes, é um artista que vai fazer, o VFX, às vezes, dá um toque ali, mas aí, ele também pode estar trabalhando com o shader, que normalmente ele faz o programador, né, então, e aí tem o look dev, tem o environment tech art também. E aí, assim, o tech art, ele é mais nebuloso, porque tudo que ele faz, em muitos casos, você vai ter interseção contra as áreas, né, tem coisa que em alguns lugares é chamada de environment artist, mas em alguns lugares é chamada de environment tech art, e a mesma coisa serve para o VFX, né, que às vezes, é um artista, é um programador que faz, enfim, então, por isso que ele é uma grande nuvem, assim, que é difícil dizer o que ele faz exatamente. É, não, com certeza, ele sabe bastante de quase todas as partes do processo, assim, eu lembro que quando a gente está fazendo o nosso curta, que inclusive, queridos ouvintes, se vocês não viram ainda, está no YouTube, tá, Miguel, você também está convidado a assistir o nosso curta, estreou faz uma semana e pouquinho, foi quinta-feira da semana retrasada, e está com quase 40 mil views já, a gente está muito feliz, está sendo um sucesso, mas o Ivan é a grande responsável pelo sucesso desse filme, que ele resolveu umas coisas que ninguém mais conseguia resolver, vários momentos, assim, acho que é legal dar exemplos para as pessoas entenderem também a função de um tech art, que é tipo, por exemplo, a gente estava fazendo uma cena de animação lá no Maia, e tinha, a gente não estava conseguindo deixar o cabelo dos personagens de uma forma que eles não entrassem dentro das roupas, assim, tipo, dentro do corpo, o cabelo não estava integrando legal, a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém conseguia resolver, aí o Ivan chegou e falou assim, peraí, e aí começou a fazer uns códigos diferentes, fez uns plugins, fez umas ferramentas loucas lá dentro do Maia, quando a gente viu, estava funcionando. Como? Exatamente. Jamais saberemos, só na mente do Ivan, o problema foi resolvido para a gente, só a solução estava ali aparente, mas como? Nunca poderemos dizer, não saberemos ensinar, mas ele conseguiu resolver o problema, então, para mim, tech art é o cara que vem aqui e resolve a magia, que faz o negócio acontecer direito. Dentro da pulga, você falou agora, tipo, a pulga passou agora de 100 pessoas trabalhando, então você tem gente de todas essas áreas trabalhando dentro da empresa, mas quais profissionais são os que vocês mais talvez buscam, quais vocês têm mais dificuldade de encontrar, porque eu acho que isso é uma coisa bem massa para trazer para a galera, de tipo, olha, se você está querendo entrar no mercado de games, tem algumas áreas que o mercado está procurando mais gente, e eu sei que tem umas que vocês estão procurando gente loucamente, porque às vezes eu recebo mensagens assim, você conhece alguém que faz não sei o que, e eu fico tipo, oh meu Deus do céu, vamos tentar achar alguém aqui que sabe. Sim. Assim como o que eu vim falando antes, porque é o seguinte, existem algumas áreas, são muito especialistas, mas tem muito poucos deles, porque o mercado precisa de muito poucos deles, como por exemplo, o artista de UI, ele, a gente brinca Pokémon Shine, porque ele é muito, ele é uma pessoa muito rara, é um profissional extremamente raro, e esse profissional, ele, ao mesmo tempo, tem muito cliente da gente que ele quer, esse cara, mas ao mesmo tempo não tem acesso a ele, ou essa pessoa não está disponível no mercado, essa pessoa normalmente já está empregada, porque, e o conhecimento é ainda menor, porque UI, que são coisas extremamente recentes até para software, para jogos então, é artista de 2D, que chama, nem UI artista, sabe, então, então ele é uma pessoa que é muito rara, mas também não tem tantas oportunidades assim, então tem esse balanço aí, a gente tem muito, muito artista de 2D e 3D, que são os dois maiores setores da gente, a gente está sempre procurando, animador é um que a gente, que tem uma oportunidade legal, porque existe o seguinte, como a gente tinha, por várias razões aí, tem que ir para quase um aula de história da, a 2D e 3D, ele é mais forte, já tem esse podcast, a história de uma empresa brasileira de games, vou deixar linkado na descrição, é verdade, é verdade, tem o 2D e o 3D, que eles são mais fortes, então naturalmente, é uma área que ela expande mais, o portfólio da gente é mais forte, a gente tem mais procurado, então é uma área que expande mais, a gente precisa também de animadores, tech art, e GD, acho que é o que é menos procurado, mas a gente também tem necessidade, inclusive a gente está com a vaga aberta, currículos nos comentários, portfólio aqui, e programação também, mas assim, olhando para a área de jogos como um todo, tanto a nível Brasil como internacional, eu acho que as áreas que são mais acertadas, mais procuradas, por assim dizer, são os artistas e programador, acho que esses três aí são os mais fortes, você vai ter animador também, acho que se tu é que ranquear, vai ter esses três aí, acho que bem próximos, na Puga 2D e 3D primeiro, depois viram a programação, aí a nível global, acho que é animação, eu acho que GD vem antes de TA, já é bem distante mesmo, isso sem quebrar nas subespecialidades, se quebrar nas subespecialidades aí, vai ser um ranking de 20 coisas, e eu não vou saber ranquear de cabeça assim. Sim, mas tá, 2D e 3D então, a galera já pode deixar portfólio nos comentários, beleza. Já pode mandar, já pode mandar, inclusive pode tomar, o RH vai me odiar, mas... É isso gente, a gente tá aqui pra oferecer emprego pra comunidade artística, é pra isso que a gente trabalha, ainda mais se as empresas estão precisando de pessoas pra trabalhar. Sim, sim, a gente vira e mexe, a gente tá sempre contratando, principalmente artistas, então, eu acho que, olhando pra Puga, e pra mercado de artesórcio, de forma geral, pra jogos, ele é, não é um artesórcio, na verdade, eu acho que pra jogos, eu acho que ele é o mais, é o que mais é necessitado, porque, qualquer, a gente tá na era de conteúdo pra jogos, falando de mercado, mas assim, onde, hoje a moda é Game as a Service, que são esses jogos que eles nascem um dia e passam 10 anos online, e aí fica lançando update, e a parte que mais pesa, não que não vai ter o resto, mas a parte que mais pesa definitivamente na parte 2D e 3D, você vai lançar um personagem novo, aí ele vai ter habilidade nova, aí ele tem uma sala própria, ele vai ter uma skin, tudo isso é arte. É, exatamente, ele tem skin, então tudo isso é arte, né, e, então assim, e a arte de tudo, apesar que a gente tem muito processo de automação de arte, assim, acho que pra quem trabalhou, tem umas coisas absurdas, assim, do que você já automatizou, mas tem uma parte criativa ali que é muito difícil, e aí tem que, e aí a forma de ter mais conteúdo é botar mais gente. É, não, é que a gente não para pra pensar às vezes nisso, né, de quanto trabalho artístico tá envolvido, porque às vezes a mecânica do jogo não muda, às vezes muda, mas são coisas pontuais, assim, principalmente jogos que já existem há muito tempo, né, tipo, a mecânica é a mesma, só você tem que lidar com fatores, tipo, quantos jogadores tem online no mundo, sabe, como é que funciona essa interação entre jogadores e tal, mas a mecânica tá estabelecida, como é que você mantém o jogo interessante, né, aí você manda um especial de Halloween, de Natal, aí tem diferente personagem novo, poder novo, sobe um level de não sei que coisa, e, né, vai fazendo umas novidades, vai fazendo as upvades, e a galera mantém jogando. Todos esses esforços de updates, eles envolvem todas as áreas na maioria das vezes, porque vai ter um programador ali, porque vai ter alguma mecânicazinha nova, aí vai ter que ter um GD, porque ele vai ter que pensar, beleza, vou fazer um Halloween, mas o que é que é legal de Halloween, né, então vai ter que pensar e juntar um produto, etc. Olha, até o pessoal do marketing, porque como é que a gente vai divulgar esse update, vai fazer uma promoção em cima disso pra mais pessoas jogarem, então você realmente coloca a empresa como um todo que vai trabalhar, né. Porque, assim, a gente já teve a oportunidade de entrar nas pipelines de alguns clientes, e quando você vai ver o, a pipeline de produção, por exemplo, de um personagem novo, se ela tem um jogo que vai ter um personagem novo. Quando a gente teve a oportunidade de entrar, assim, fazer um full development, basicamente, que é onde você entra na pipeline inteira e você vê quase o todo, não o todo, você vê a quantidade de gente, especialidade e conhecimento envolvido em adicionar um personagem no jogo. É muita coisa, né. É muita coisa. É um pouco assustador. É, ao mesmo tempo, assim, eu sou assustador, mas eu sou o cara que eu adoro o processo, né, por isso que eu acabei de virar um produtor e essa pessoa mais interdisciplinar. Então, assim, é muito legal você vê como essas coisas se interrelacionam, né, como se organiza, né, e aí, depois que você passa a trabalhar em jogos, porque tem muita gente, tipo, critica, tipo, ah, porque o jogo tá ruim, porque você não tá errado, nossa, coisa tão simples, é um bug tão óbvio. E aí, quando você tá na produção, você faz, nossa, como é que você se impressiona, como é que tem um pouco problema? Porque tem tanto lugar pra dar errado. Podia ter errado de 500 formas diferentes, só é ruim em 5, meu filho. Exatamente. Guntei na hora que você for fazer essa crítica que o negócio é mais embaixo aqui, quando você vai olhar por dentro. Exatamente. Aí é bem legal, é bem legal quando você consegue ver isso de todo, assim, é bem interessante. Outra coisa que eu quero saber também é como é o dia a dia na pulga, assim, vocês pegam um projeto por vez, vocês têm infinitos projetos paralelos e todo dia chega mais um, cada projeto que vem é de uma área em específico que vai ser, vai ser utilizado os profissionais da empresa, ou são, tipo, todas as áreas conjuntamente, imagino que agora vocês já estão num nível que vocês podem escolher um pouco mais que projetos que vocês pegam, né? Porque, como é de qualquer empresa, geralmente, é igual o começo da vida de frila, gente. Porque aparecer ali que dá dinheiro, você tem que pagar quanto, sabe, você faz, depois você vai começando a criar portfólio e tal, vai podendo escolher. Mas hoje em dia, como é que funciona essa parte? Que tipo de jogos vocês pegam? Tá, vou por partes, vou focar, tipo, em quantos a gente consegue pegar ao mesmo tempo. Atualmente, eu tô abrindo aqui, não, 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 eu tô falando da gente, a gente tem 30 projetos como? Como? Exatamente. Como? 30 projetos, tá louco, 30 projetos, caraca. Sim, exatamente. Então, a gente tem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí, obviamente, a gente criou uma estrutura aí robusta pra poder fazer isso funcionar. Pra não deixar, pra ter que cair pra nenhum deles. Uhum. Então, então, sim, a gente tem mais de um projeto ao mesmo tempo. Mais de uma dezena de projetos, tem mais de duas dezenas de projetos ao mesmo tempo. Exatamente. A gente tem várias coisas, vários projetos acontecendo simultaneamente. E aí, em termos de área, até por conta da maior quantidade de artistas, é 2D e 3D, mas a gente tem de tudo, né, todas as especialidades que eu tenho aqui, a gente tem projetos que estão envolvendo, ou pelo menos uma dessas especialidades, mas a gente tem projetos que a gente chama de projetos para as áreas, que envolvem mais de uma, né, tipo, 2D e 3D, 3D e animação, aí tem os que a gente chama de codev e full dev também, que acho que foi comentado no podcast também, que é essa questão de você pega um pedaço considerável do jogo que envolve que é bem interdisciplinar, vai ter game design, programação, PA, animação, né, aí você pega um full dev que é o jogo inteiro, né, então a gente tem de tudo um pouquinho nesse aspecto aí. Caramba, eu estou chocada ainda com a informação dos 30 projetos simultâneos, assim, meu Deus. Sim, um dos maiores desafios da gente nesse crescimento aí, que obviamente é sensacional, ter tido todo esse processo, é o maior desafio da gente foi realmente criar estrutura e processo de forma a gente poder manter isso, porque tem essa quantidade de projetos rodando e tem outra quantidade que aí, eu acho que nem sei se eu poderia ter aberto esse número, não vou abrir mais outro número que eu não sei se eu posso abrir, que é... Vou pedir para os ouvintes não compartilharem com ninguém aqui o número especificamente, sair comentando. E tem uma quantidade absurda também de projetos que estão, que a gente sai, que basicamente antes de iniciar um projeto tem todo um processo de entender com o cliente o que está acontecendo, de poder trazer, de poder montar, enfim, até chegar o dia que beleza, vamos iniciar e vamos fazer o projeto. Claro, com certeza, porque deve aparecer de proposta louca para vocês, deve ser... Como é que você vai diferenciar um menino de 13 anos do Texas que está mandando e-mail querendo fazer um jogo de alguém que é sério mesmo, sabe? Tipo, é difícil. Na verdade, hoje em dia, assim, depois de um tempo assim, não é tão... nem fica tão complexo. Porque tem vários sinaizinhos assim, existem alguns processos internos, que a gente consegue capturar isso daí. Se a pessoa manja ou não manja do que ela está falando. Ela só tem noção do que ela está pedindo. Exatamente. O que a gente recebe de inbox do tipo Ah, eu queria fazer uma animação de meia hora com a história do meu vô e a gente fica tipo uma animação de meia hora que custa mais ou menos 4 milhões de reais. A senhora vai fazendo pixel no cartão de crédito, sabe? Tipo, é isso? Quer dividir quantas vezes? Exatamente. Exatamente. Então tem algumas coisas assim que você vai percebendo, né? De que... De como a pessoa fala, o tipo de informação que a pessoa traz, né? E aí, você vai capturando e vai entendendo as informações no dia a dia. porque da mesma forma que... Porque de fato, provavelmente assim como você já vai receber, existe a tia lá que ela quer fazer uma animação do pai. Vai vir também estúdios grandes e vai dizer, não, eu quero fazer uma animação de meia hora com você e tá aqui o meu brilho. Normalmente quando vem um negócio desse, quando um cliente mais organizado e mais sensato, quando ele quer pedir algo gigante, a quantidade de informação que ele dá também é surreal. Esse é um dos indicadores, tem vários outros, mas são os indicadores. Então, o que mostra é exatamente o que é que ele quer, né? Tipo assim, qual é o caminho que ele quer. Então você vai, ah, peraí, esse cara, ele nasceu ontem não e ele não tá querendo não. Ele sabe do que ele tá falando, né? Exatamente. Mas já aconteceu muito de chegar a gente, ah, não, quero fazer um jogo tipo A e tá isso aqui, tá isso aqui e tem um conceito feito no pente, assim, sabe? A pessoa fala, eu quero fazer um jogo tripular, é só essa frase e já tá aí, assim, entendeu? Não existe eu num jogo tripular, é tipo, você e mais 400 pessoas, amada. Exatamente. Vamos pegar um pouco aí. Faz sentido. Aliás, outra pergunta que eu tenho pra você é, né, que a gente tá falando sobre que tipo de serviço vocês pegam, qual a diferença entre uma empresa como a Pulga, que presta serviço pra outras empresas e trabalha em conjunto com outras empresas, pra outras empresas que produzem games em house, assim, ou pelo menos a maior parte dos games desenvolve do começo ao fim um game. ali, e aí a gente, né, tem enormes produtores, tipo a Blizzard, tipo a Riot. E que aspecto quer saber? Se tem muita diferença mesmo na produção, assim, pensando na, tanto na parte de tipo, trabalho no dia a dia, quanto na parte de formação profissional dos profissionais, formação profissional dos profissionais, formação profissional dos artistas que vão trabalhar numa ou noutra empresa, se tem muita diferença, assim. Você falou que tem diferença às vezes na nomenclatura, né, que às vezes é a mesma vaga ou tem nomes diferentes ou tem o mesmo nome, mas a descrição do trabalho é completamente diferente. Mas fora isso, assim, se tem diferença, sabe, ou um cara que faz 3D pra uma empresa de outsourcing e faz 3D pra uma empresa em house, é a mesma coisa. Entendido. Especificamente em relação só pra, acho que não foi tão claro antes, essa nomenclatura diferente não é nem tanto pra outsourcing pra empresas de fora, não. É até empresas ou produtores. É entre empresas já muda naturalmente. Em termos de, do processo de produção, enquanto a gente, aqui muitas vezes, principalmente na parte de arte, é muito uma certa linha de produção, porque normalmente você tem um input muito claro e tem um output muito claro. Enquanto, então acho que em termos de processo já muda muito, porque em jogos você tem que pensar em muita coisa, tem que pensar em todas as disciplinas, tem que pensar em todas as etapas do processo, tem que pensar desde a ideia do jogo, a validação do jogo, então tem várias etapas que normalmente empresas de outsourcing não fazem. Apesar que até pra isso o mercado tá modificando, você tá tendo, basicamente o que a gente tá tendo hoje com jogos é o que cinema, não só cinema, mas tipo cinema e filmes em geral, tipo cinemática, ela teve, acho que uns 10, 15 anos atrás, 10, 20 anos atrás, que começou tudo a se terceirizar. Você tem estúdios que eles só fazem uma parte, você faz uma parte de edição ou uma parte só de efeitos visuais, aí tem estúdio focado em roteirista, enfim, por aí vai. E aí em jogos tá começando a ter isso daí. Em jogos é um pouco mais complexo em relação, quer dizer, nem mais complexo, mas é um pouco diferente em termos de cinema nessa situação, que acho que é, inclusive, uma das maiores diferenças de outsourcing e o, e empresas de produto próprio, que é o seguinte, no cinema e no outsourcing é tudo muito setorizado, né, tipo, minha parte acabou aqui, agora é sua parte, agora é sua parte, e vai quebrando, primeiro tem a etapa de pré-produção e é muito claro onde é que vai começar onde é que termina, aí tem a parte de filmagem e tal, e por aí vai. Já em jogos, não. Você tem algumas etapas principais, né, que tem prototipação, pré-produção, produção, pós-produção, live-ops, etc, mas até dentro dessas sub-partes, muita coisa pode mudar o tempo todo. Muita coisa pode ter muita variável o tempo inteiro, porque você não sabe exatamente o começo, meio e fim de todas elas. Na teoria, existem muitas coisas, mas a vida acontece, e muito tipo de problema pode acontecer, tipo, de bugs dentro do jogo, ou de, olha, eu achava que uma experiência A, B, eu sei, ia ser legal, mas eu testei aqui e ficou bem ruim, então vamos voltar aqui e vamos fazer só A, vamos fazer uma D e E, né, senão esse personagem não ficou bonito, então a gente vai ter que reiterar um pouco mais. Então tem várias coisas dentro de jogos que mudam muito. Então, enquanto o processo de jogos, além de ter várias disciplinas que normalmente o outsourcing muitas vezes não tem, que é se olhar de mercado, olhar de produto, olhar de marketing. Às vezes até olhar do tipo de produto que uma produtora faz, né, porque tem isso também, tem várias produtoras de games que produzem jogos de um estilo específico, né, e são reconhecidos por aquilo. Exatamente, exatamente. Mas até isso, pronto, isso é um paralelo interessante que levantou, porque no outsourcing existe um pouquinho disso daí, que é o seguinte, isso não é para outsourcing, mas é para freelancer também. Quando vai ser contratado um show de outsourcing, um freelancer, o contratante, ele vai olhar, peraí, eu estou querendo fazer um personagem nesse estilo daqui. Essa pessoa tem um portfólio condizente? Faz sentido isso? Né, e aí, porque, por exemplo, vai acontecer de, bom, a produtora de God of All é de família para contratar a gente hoje porque eles vão olhar, bom, portfólio não tem nada, se são estilizados, bonitinho, ou coisas só, umas cartum, enfim, não acho que não tem nada a ver. Então esse tipo de coisa, tem esse tipo de olhar que também o outsourcing ele começa a ter também. E até para o realista, assim, porque, como eu estava dizendo, você pode ter um homem que às vezes se especializa em fazer armas e veículo, mas o cara só quer fazer, o contratante só quer fazer personagem, então também tem isso. Então acho que tem essa grande diferença de processo, a hierarquia muitas vezes é diferente, né, às vezes, ou melhor, às vezes é que muda, porque tem algumas posições que normalmente não vai ter, por exemplo, um diretor de arte, principalmente essas partes que são extremamente criativas a nível de, a nível muito macro, que é um diretor de arte, que é a pessoa que está acertando os aspectos visuais do jogo. Do nada, ele vai criar todo um repertório de visual que tem que ser seguido, etc, esse diretor de arte. Muito dificilmente você vai ter esse outsourcing, porque o outsourcing, como eu falei, você vai ter um input de, olha, essa aqui são, eu quero esses personagens, essa aqui já é o estilo de arte que eu mesmo citei, então eu quero que você produza. Então, e aí o outsourcing tem que se adequar àquilo dali. Outra questão, aquilo que a gente estava falando mais cedo, da interdisciplinaridade, e da horizontalidade. Naturalmente, pessoas que trabalham em produtos próprios vão ser muito mais horizontais. Isso é algo bem interessante de ver, porque quando a gente vai ter contato com as pessoas lá de fora, nos projetos, fatalmente a gente entra em contato com eles tecnicamente, bota a equipe técnica para conversar com a equipe técnica, e você vê que eles têm um know-how diferente. Os dois são, as redes 3D fazem exatamente o mesmo tipo de personagem, os dois conseguem chegar na mesma qualidade, na mesma velocidade, mas um deles tem um pensamento um pouco diferente, porque ele faz parte de um processo, ele criou o processo de produção. Então ele sabe o que vem antes dele, o que vem depois dele, e ele sabe como essas coisas integram, porque muitas vezes ele mesmo faz, porque o próprio processo, como ele muda muito, às vezes uma pessoa vira um pouquinho de um candidato suíço. Mesmo que você seja artista 3D, você está ali, às vezes, mexendo em VFX, você está ali mexendo em render. Então tem essa questão da multidisciplinaridade e da horizontalidade. No quesito formação das pessoas, o que eu acho que acontece esse é um pouco mais complexo de falar honestamente, porque principalmente olhando ao nível Brasil, que eu acho que todo mundo vai olhar, pensando em formação ainda mais acadêmica, os artistas sempre vão, quando se formam, vão para design, mas a grande maioria dos artistas é, eles começam do mesmo lugar, seja para outro próprio ou outro sócio, que é pegar cursos à parte, seja eu, seja qualquer outra escola, para poder entender como é que funciona o mercado e começar a mexer na ferramenta, etc. A diferença é que naturalmente como esses profissionais evoluem dentro das empresas, tem toda aquela diferença que eu falei, mas a formação deles é muito similar muitas vezes, você não começa por um lado, começa por outro. Talvez uma grande diferença que você vai ter, e ainda nem tanto pela área, eu acho que tem mais a ver com o acesso à informação e a curso, etc, que é voltando ao pobre do game design, que aqui a gente ainda não tem escolas muito fortes, como as tem lá fora, focadas em game design, então aqui é mais difícil de você ter o mesmo nível de formação, mas na prática seria a mesma, porque o game design normalmente que ele trabalha só assim, ele vai ter um trabalho muito similar ao que ele trabalha numa empresa de produto próprio. Mas isso aí também se dá porque o codev, o fudev, que são tipos de serviços que a gente faz, ele é muito próximo de um produto próprio, sabe? Porque você vai ter que olhar de maneira holística para o jogo, você vai ter que olhar para o seu coleguinha do lado bastante, porque você vai estar trocando muita ideia. Então é porque o serviço do codev, o fudev, ele se aproxima muito do produto, mas quando você vai para o full outsourcing, aí não tem problema. Faz bastante sentido. Nossa, sério. Aprendi muita coisa nesse podcast. É porque das outras áreas, tipo de publicidade e de animação, eu já entendo muito. Primeiro que eu já devo ter conversado com mais de 150 artistas dessas áreas, segundo que eu trabalho com isso todos os giros, então você vai aprendendo alguma coisa. Agora de games, primeira vez que eu falei com o Lucas e com o Hudson, que nossos ouvintes aqui talvez não saibam, mas eles trabalham na Pulga e tal, inclusive o primeiro podcast que a gente gravou com a Pulga foi com o Lucas e com o Mágico, eu acho. É que não fui eu que gravei isso, foi o Gustavo. Eu fiquei tipo, caraca, é muita coisa. É muita coisa e é muita particularidade para entender o desenvolvimento de um jogo, que é bem diferente do desenvolvimento de uma animação em muitos aspectos. então é tipo, minha cabeça expandindo assim, sabe? Próxima vez que alguém vier falar de games comigo, eu vou falar, então né, os tech arts e tal, já vou desenvolver desenrolar o papo ali. Gosto muito dos podcasts por causa disso. Miguel, agora que você tirou aí as maiores dúvidas que os nossos ouvintes tinham sobre o geralzão do mercado de games e como é que funciona uma empresa, uma produtora de jogos por dentro, a gente tem uma parte do podcast aqui para encerrar que se chama muito originalmente De Frente com o Gabi. Que é uma parte em que eu faço perguntas, bate bola, jogo rápido e aí você me responde. Isso dá muito errado. É bem tranquilo assim, tipo, você vai ver que, quer dizer, não sei né, vai que você trava. Vamos lá, a gente sempre começa com a fácil. Miguel, uma cor? Azul. Ciano. Dá uma diferenciada. Um software? Ópera. Vou trocar mais e não citar, eu fico aqui. Toda semana é ZBrush e Photoshop, de repente mandou um ópera que eu perverteu a brincadeira. Um trava-língua? Qualquer coisa que eu falar. Justo. Artistas que são referências para você? Grassetti, para mim, a história dele, enfim, o estilo de arte dele, assim, é surreal. O que eu acho que de artista, ele é o primeiro que me vem à cabeça assim. Faz sentido, você é de games, ninguém vai achar ruim que você escolheu Grassetti. Quando você não está trabalhando, você está? Jogando. Desculpa, eu queria ser original, gente, mas não dá, não dá, eu trabalho com isso, meu hobby principal, desculpa. Uma palavra para definir, como é trabalhar numa empresa de games? acho que é apaixonante. Oh, que bonitinho. E uma última mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que trabalhar com jogos, até, não só pelo que eu trouxe, mas, quando você para para entender, tem tanta coisa, tanta informação, assim, é meio assustador. Mas, ao mesmo tempo, é muito, muito gratificante, assim, porque você vê, ao mesmo tempo que você, muitas vezes, está fazendo só uma pequena parte de um todo gigantesco, é muito bonito ver tudo funcionando junto, sabe? Independente se você está trabalhando como artista, animador, programador, tech art, ou na parte mais de gestão também. É muito legal você ver que, pô, eu fiz parte daquela experiência responsiva, que tem pessoas jogando, e etc, não sei o quê. Então, eu acho que é, acho que vale a pena, eu acho que hoje o mercado de jogos, brasileiro especificamente, ele tem crescido, e apesar de ser um pouco assustador, o que eu estava falando, de, ah não, se eu for game design, eu sei qual é o risco grande de ter esses problemas. Eu acho que existe espaço, sim, e como qualquer coisa na indústria criativa, além de ser muito, tem aquela coisa, risco alto, mas tem um retorno muito alto, assim, de gratificação, que eu acho que, não vou dizer que é impossível, na época eu também passei por isso, medicina, engenharia, etc, as coisas mais tradicionais, mas vale a pena, sabe? Quando você finalmente chega lá, não vou dizer que é fácil o caminho, mas é massa, é muito massa. É tortuoso, não vai ser tranquilo, mas vai dar boa, vai dar boa e vai ser legal. Então é isso, muito obrigada, Miguel, por todas as informações que você passou aqui, pra mim isso aqui foi uma pós-graduação em games, já sei tudo aqui, quando vieram me perguntar no inbox as coisas, agora já vou indicar esse podcast, vou saber responder coisas, o que me ajuda muito na minha vida, no dia a dia. E, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, não esqueçam de deixar um like nesse podcast, deixe seu comentário, o que vocês têm de dúvida aqui, porque a gente vai gravar outros podcasts com a Puga, a gente tem umas 10 podcasts reprogramados pra esse ano, pro ano que vem. Então se vocês tiverem temas específicos que vocês querem saber de games, áreas específicas que vocês queiram conhecer, vocês podem sugerir temas aqui nos comentários. E a gente vai gravar pra vocês, porque agora que o Miguel falou que tem mais de 100 pessoas trabalhando na Puga, eu posso gravar sem podcast, certo? É uma pra cada pessoa. Tá tranquilo, vou usar um ano especial só de games, tá tranquilo. Legal. Então é isso, obrigada, Miguel, sempre que quiser voltar pra sala 1604, será muito bem-vindo, e a gente se vê, vai conversando aí nas próximas. Obrigado, Gabi, um cheiro pra vocês, e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti